Hoje, cê vai ver como funciona um submarino nuclear. Na verdade, não um submarino nuclear qualquer, cê vai ver como funciona o submarino nuclear brasileiro. Já faz um tempo que a gente queria explicar aqui no Manual como é que funciona o submarino nuclear e a gente descobriu que o submarino tava sendo simplesmente desenvolvido do lado do Manual do Mundo e o que tinha uma super maquete do submarino nuclear brasileiro aqui no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Então, a gente vai aproveitar essa belezinha não só pra você entender como é um funcionamento do submarino, mas afinal de contas, qual é a vantagem do submarino nuclear? Por que que é legal o Brasil ter uma máquina dessas? Vamos estudar o bichinho pela maquete mesmo. Vou começar pela proa, pela frente do submarino e a gente vai avançando aqui, passando parte por parte. Aqui no bico do submarino, ele não é assim por dentro, tá? A gente tem uma espécie de uma carenagem, um casco hidrodinâmico que funciona pra que ele possa navegar bem, pra que ele possa passar bem pela água. Aqui dentro, a principal coisa que a gente vai ter é o lastro divante, o lastro da frente do submarino. Qualquer semelhança com o nosso submarino não é mera coincidência. A gente teve que estudar muito o submarino pra fazer o bichinho. Logo aqui atrás, a gente percebe que o submarino tem três decks, tem três andares. No primeiro andar, a gente vai ter o lugar onde os marinheiros dormem. Embaixo tem uma sala de torpedos e aqui talvez uma informação muito importante. Quando a gente fala de submarino nuclear, não quer dizer que ele vai soltar bombas nucleares, quer dizer que o submarino tem uma propulsão nuclear. No caso do submarino brasileiro, ele vai soltar torpedos que servem pra atacar outros submarinos ou pra atacar alguma coisa que esteja na superfície, como um porta-aviões ou um barco. Esses detalhes aqui podem parecer umas capinhas de parafuso, um defeito da maquete, mas não são não, é por aqui que saem os tropedos. E aqui embaixo a gente tem uma praça de baterias, são as baterias que vão suprir energia pro submarino todo e também pro motor elétrico que fica lá atrás. Aqui em cima a gente vai ter a vela do submarino, que é essa parte que geralmente fica pra fora quando você vê o submarino navegando na superfície. Isso aqui também é uma superfície hidrodinâmica, ela protege o que tá aqui dentro, tá? Não existe uma sala em que as pessoas trabalham aqui não. A vela serve principalmente pra você ter um tubo por onde as pessoas saem e pra ter todos esses mastros, onde tem radar, tem snorkel, tem o periscópio, as antenas e tudo mais. Essas asinhas aqui são hidroplanos, eles servem mais ou menos como se fosse a cauda do avião, nesse caso pra dar mais estabilidade pro submarino. Lá atrás a gente vai ter um desse maior. Logo embaixo da vela a gente vai ter uma sala de comando, que é mais ou menos como uma sala de comando de um navio, é aqui que se decide pra onde o submarino vai, qual é a hora de atacar, se você vai fazer o submarino descer, se vai fazer ele subir e tudo mais. Embaixo a gente vai ter os habitáveis, que são os refeitórios, a cozinha, o banheiro e tudo mais. E mais pra baixo ainda a gente tem, eu esqueci o nome. É praça de máquina. E aqui no fundo, no porão, a gente vai ter uma praça de máquinas e uma das coisas mais importantes que existe aqui é um gerador de oxigênio. Sim, agora a gente vai começar a ver as vantagens do submarino nuclear. Esse aqui, o padrão é ficar mais ou menos uns três meses debaixo d'água sem nunca subir. Porque como você não precisa de combustível pro diesel, não precisa de oxigênio pra queimar no motor nem nada disso, a tripulação pode ficar lá embaixo, você gera oxigênio pras pessoas respirarem usando água. Então, a água do mar é purificada, depois ela é quebrada, você usa o O, o oxigênio aí da molécula da água pra respirar. A partir daqui, começa a parte que é absolutamente diferente de um submarino tradicional em que pouquíssimos países dominam a tecnologia. Só pra você ter uma ideia, o Brasil é o sétimo país do mundo a ter o seu submarino nuclear. Basicamente, a gente vai ter uma usina nuclear em miniatura. Então, essa parte que você vê brilhando aqui é um reator nuclear. Aí dentro vai urano enriquecido e isso vai fazer com que a gente consiga esquentar muito a água que tá passando por esse reator. Então, primeiro a gente tem uma energia nuclear que vai virar energia térmica, água quente. Essa água quente vai gerar muito vapor. Esse vapor vai pra uma turbina que tem aqui e essa turbina tá ligada num gerador elétrico. Então, no fim das contas, toda a parte nuclear serve pra gente gerar eletricidade. E qual que é a vantagem disso em relação ao submarino a diesel? No submarino a diesel, que é o mais comum, ele também vai usar o motor a diesel pra gerar energia elétrica. Mas aí o motor vai precisar de muito óleo diesel, isso significa que ele vai ter que abastecer muitas vezes. O motor a diesel consome muito oxigênio, então o submarino tem que ficar subindo pra superfície pra captar oxigênio pra fazer o motor funcionar. E com isso a gente vai ter um submarino que não pode ficar muito tempo debaixo d'água. O padrão ali é alguns dias. Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, no submarino nuclear brasileiro. No submarino nuclear brasileiro, a previsão de troca de combustível é a cada quinze anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa usina que a gente tem aqui dentro não precisa de oxigênio, não precisa de absolutamente nada do meio externo durante quinze anos. Isso quer dizer que a limitação de tempo que o submarino pode ficar debaixo d'água não tem nada a ver com a propulsão dele, tem a ver muito mais com as pessoas que estão ali, porque elas precisam comer e porque elas ficam estressadas de ficar meses debaixo d'água, é por isso que o padrão é ali ele ficar no máximo uns três meses. Vamos seguir o caminho agora da usina nuclear aqui pra entender um pouquinho como ela funciona. Esse aqui é o coração de tudo, é o reator nuclear, a parte mais importante do submarino de longe. O que que tem dentro? São varetas de metal e dentro dessas varetas de metal a gente vai ter pastilhas de urânio. É urânio que é o combustível do reator nuclear. Aqui a gente vai ter uma entrada de água e no momento em que a água circula por entre essas varetas, ela vai esquentar, vai aumentar bastante a temperatura da água e ela sai por aqui. Uma das coisas mais importantes do reator são essas barras, porque o urânio, no momento em que ele quebra, ele libera radiação e isso provoca a quebra do próximo átomo de urânio. Se você conseguir colocar um muro no meio, você consegue frear essa reação em cadeia do urânio, isso significa que você consegue frear o reator. Então, no momento em que eles querem diminuir a potência do reator, dá pra descer essas barras ou no momento que você quer aumentar um pouco, você sobe as barras de volta. Se você assistiu o nosso vídeo em que a gente foi na usina nuclear de Angra, cê vai falar, pô, mas lá tinha uma maquete praticamente idêntica a essa, funciona do mesmo jeito, quase, porque lá na usina nuclear cê tem espaço de sobra, dá pra cê colocar o reator onde você quiser, construir prédios, aqui não, a gente tá falando de um reator nuclear que tem que caber dentro de um submarino, que é super apertado, então no fim das contas, o que define o tamanho do submarino é o próprio reator nuclear. No caso do brasileiro, ele tem um diâmetro de nove vírgula oito metros, o que é bem pequeno, né? Então, eles têm que ter muita tecnologia pra fazer com que um reator desses caiba dentro do submarino. E sim, é o Brasil que tem que desenvolver aqui toda essa tecnologia, porque não tem ninguém que vende ou que conte pra gente como é que coloca um reator desse dentro do submarino. A água que passou pelo reator e esquentou, vem pra essa tubulação vermelha, a gente chama essa água de circuito primário. Nesse equipamento, ela vai esquentar uma segunda água, que é a água do circuito secundário, essa água sai vaporizada, né? Vem vapor por aqui, entra numa turbina, faz girar essa turbina, depois ela vai ser esfriada pra voltar a ser líquida e volta aqui por essa tubulação verde. Tanto o sistema de água primário, quanto secundário, eles são fechados, tá? Isso significa que essa água não fica sendo colocada pra dentro ou pra fora do submarino. Existe só um terceiro sistema, que é o terciário, que ele serve pra refrigerar essa água que acabou de sair da turbina ali num condensador, que aí sim, eles pegam a água do mar, ela esfria a água que tá ali em vapor e essa água pode ir embora, porque ela nem passou perto do reator. Essas turbinas, elas vão fazer girar um gerador elétrico que tá aqui atrás e aí sim, a gente tem energia sendo gerada pro submarino inteiro, não só pra propulsão, mas também pra acender as luzes pra todo o sistema dele. Atrás desse gerador aqui em cima, a gente tem uma sala de controle da usina, é mais ou menos como se fosse aquela sala de controle que a gente viu lá em Angra e aqui embaixo os sistemas auxiliares dessa usina, porque a gente precisa controlar a energia que sai e tudo mais. Pra proteger as pessoas em volta do reator, existem duas proteções de chumbo, inclusive em volta de um corredor que existe pra comunicar a parte da frente com a parte de trás. Nessa área são pouquíssimas pessoas que trabalham e no momento em que elas passam por essa barreira de chumbo, você já tem que colocar um dosímetro pra saber se as pessoas estão recebendo muita radiação, você precisa checar a roupa das pessoas pra saber se elas não estão saindo com nada radioativo, como acontece numa usina nuclear comum. E finalmente a gente chega no motor do submarino, que é elétrico. Eu juro que desde criança eu imaginava assim, sei lá, o urânio fazia girar o hélice de algum jeito, não tem nada a ver com isso. É praticamente uma usina que gera energia elétrica pro motor elétrico que tá ligado num eixo direto no hélice. E no fim das contas aqui atrás a gente tem uma coisa bem parecida com uma cauda de avião. São dois lemes, eles definem o submarino tá indo pra esquerda ou pra direita ou na linguagem náutica pra bombordo ou pra este bordo. E também dois hidroplanos que definem se o submarino tá indicando pra cima ou pra baixo. Uma outra vantagem do submarino nuclear que eu não falei ainda é que ele é muito mais rápido do que o submarino convencional. Pra você ter uma ideia, um submarino a diesel, ele vai chegar ali no seis nós, já gastando muito combustível. Seis nós é mais ou menos onze quilômetros por hora. Esse aqui chega a vinte e cinco nós, que dá quarenta e cinco quilômetros por hora. O SNBR Álvaro Alberto, que é o nome desse submarino aqui, vai ter cem metros de comprimento e a previsão é que ele vá pro mar mais ou menos em dois mil e trinta e um, mas quem vai contar melhor essa história pra gente é o capitão do tenente Itamar, que ele deu uma aula de mais de uma hora pra gente que eu não sabia tudo sobre esse submarino aqui não. Então, Mario, eu queria saber quais são os próximos passos pra gente ter esse submarino na água, como é que que a gente precisa desenvolver ainda? Esse submarino, ele está atualmente na fase de detalhamento de projeto, né? Ele foi iniciado o projeto desde dois mil e doze, né? A partir do acordo fechado entre governos do Brasil e da França. Foi o acordo pró-sub, que é o programa de desenvolvimento de submarinos. Nesse programa foram adquiridos quatro submarinos convencionais, que são eles o Riachuelo, o Maitá, o Tonelheiro e o Angostura. Dois deles já estão em teste de mar e dois deles estão em construção no estaleiro em Itaguaí. O nosso submarino nuclear vai aproveitar toda essa estrutura de construção lá em Itaguaí, inclusive a tecnologia de casco resistente. Então significa que o casco de submarino, essa parte mecânica dele, a gente já tem na água funcionando praticamente. A gente já tem toda a metodologia e a tecnologia adquirida através da construção dos outros quatro convencionais. E toda essa tecnologia, ela está sendo empregada no projeto desse submarino aqui. A previsão para o início de construção desse submarino nuclear é em meados de 2022, né? A partir da construção das seções resistentes, né? Do casco resistente. Tá bom, então fechou. Em 2031 a gente tá fazendo um bora ver no de submarino nuclear brasileiro, hein? Tá marcado. Podem me cobrar depois.